Olá pessoal, eu sou o Pidro e eu sou a Isa do Mega Grupo E aí gente, como é que vocês estão? Bem-vindos a um novo vídeo nesse canal, né Isa? Sim, sejam muito bem-vindos Gente, ai eu tô muito animado, fala Isa Gente, hoje nós vamos gravar um... Unboxing! É o primeiro, gente, é o primeiro desse canal e vai ser top demais Então fiquem atentos Porque nós vamos fazer um unboxing sobre a scooter da Xiaomi, a M366 Isso mesmo, meu, e é muito bonita, é muito top A scooter da Xiaomi M366 É isso, é uma patinete praticamente, né? É É o modelo da patinete, só que é elétrica, gente Tá, então vamos lá Isa, tem muita coisa legal sobre essa patinete Porque, nossa, ela é elétrica, né? Ela é elétrica Bacana Ela é econômica Ela é segura Uhum E prática também Super prática Nós vamos mostrar pra vocês daqui a pouco Fica ligado Então, Pedro, o que você achou da scooter? Meu, Isa, eu achei muito massa Sabe por quê? Porque ela é prática, ela é dobrada, ela economiza seu tempo Ela é muito simples E além disso, tipo, você pode fazer o que você quiser com ela praticamente Você pode ir onde você quiser Você não vai gastar em ônibus Você não vai perder seu tempo Você pega e vai Não faz, tipo, falta você carregar combustível Você só carrega... Partiu Partiu Isso mesmo Então, é super prática, né? Uhum É silenciosa também, gente? Não faz barulho E além disso, ajuda ao meio ambiente, né, Isa? Porque é, tipo, elétrica Nossa, eu amo, gente Eu amo Então, o que você acha da gente falar sobre as especificações? Então, pessoal, a gente tem nessa scooter 7.800 mAh de bateria Em 5 horas, ela já fica carregada, assim, completa A bateria é completa Cheia Os pneus, eles são a ar e é de 8.5 polegadas Então, é super legal E quando você compra o produto, pessoal, na caixa Já vem duas rodas extras de... Reserva Exatamente De reserva Então, por quê? Porque é meio difícil você achar esse estilo de roda Se você não comprar diretamente da Xiaomi Então, já vem duas rodas de reserva pra você trocar quando precisar E o peso dessa patinete, pessoal, é de 12 quilos E ela aguenta até... 100 quilogramas 100 quilogramas Então, aguenta bastante peso Então, dá pra usar de boa E outra coisa interessante, pessoal Que freio é regenerativo O que significa isso? Vou falar pra vocês É muito legal Porque cada vez que você vai freando Você faz energia pro seu scooter Quer dizer, tipo Quantas mais vezes você frear Você vai fazer energia E essa energia vai diretamente na sua bateria É muito legal, né, pessoal? Então, você já vai ter uma recarga extra É, extra isso mesmo Não é muito Não é muito, mas já é alguma coisa É E é muito legal É um sistema totalmente diferente Eu nunca tinha escutado Isso Também não é muito legal Muito legal É top demais E a velocidade máxima, pessoal É de 25 quilômetros por hora E a autonomia é de 30 quilômetros por hora Aproximadamente, né? Três funções Quais delas são? Ó, primeiro botão, né? Tipo, apertando a primeira vez É Power On Você começa o seu... E você liga aí Liga e desliga Isso Liga e desliga Apertando uma vez Liga Deixando pressionado Ele desliga Ele faz, tipo, um barulhinho Apertando mais uma vez Depois que você tinha apertado, né? Pra ele ficar aceso Daí ele liga as luzes Isso Então, liga a luz da frente E a luz traseira também É, que é importante Na hora que você vai frear Ele começa a piscar, assim Avisando que você tá Freando Devagar Isso mesmo Depois Apertando duas vezes Nesse botão Você ativa o modo eco Que é muito legal Ah, e também tem o... Plim Como é que se chama? Ah, a campainha É tipo... É, o sininho O sininho O sininho Plim Plim Ouça aí Como é que soa? Ah, coisa legal, gente Eu amo Eu amo Muito legal Muito legal E, gente Essa patinete aqui Ela é IP54, né, Isa? Isso quer dizer Que aguenta poeira E também é resistente à água Isso mesmo Também ela aguenta, né Tipo, subidas É... Inclinadas de até 14 graus É, em ruas inclinadas Assim, um pouquinho De 14 graus E também na caixa Ele vem com o carregador E também o manual Ó, coisa importante Leia Leia sempre o manual Isso mesmo Leia sempre Agora, pessoal Vou falar pra vocês Como é que funciona Essa patinete É só Dar um impulso E apertar o acelerador Com o polengar Simples demais Além disso Ele tem um pezinho Que dá pra você Deixar encostado Em qualquer canto Que você tenha disponível Pra deixar Além disso Tem como uma lixa Pro pé Pra não É tipo um antiderrapante Isso mesmo Que ajuda a você Não se escorregar Né? Tipo, escorregar, né? É Escorregar Andando na patinete A única coisa Que nós não gostamos Pessoal É que tem um detalhe Né, Isa? Isso mesmo Então, pessoal Quando você tá andando Na patinete Você não tem como saber Qual a quilometragem Que você tá andando Então, o que a Xiaomi te oferece Nesse scooter M365 É você baixar o aplicativo Que seria Esse daqui, ó Xiaomi Home E ali vai te mostrar Aonde tá A quilometragem Mas é meio difícil Você ter o celular De um lado E andar com Uma mão só Se é eu Perco o equilíbrio É É um pouco perigoso Fazer isso É, então Se teria que usar O celular Pra ver a quilometragem O legal seria Que tenha um suporte É isso mesmo Aí você não precisaria Ficar pegando o celular Pra ver Só deixar ir, né? Daí você dá uma olhada Assim, simples e rápida Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do nosso unboxing Isso O primeiro unboxing Desse canal Exatamente Estou muito feliz Muita ilusão Então Se inscreve No nosso canal Aqui embaixo Dá like Ative as notificações E fique ligado Aí no YouTube No nosso canal, né gente? Isso, nos siga Nas nossas redes sociais Isso, Instagram Aqui na descrição Aqui embaixo Na descrição Isso aqui embaixo E também Vamos colocar aqui O nosso site Caso você tenha Alguma dúvida Ou também Quera saber Sobre algum produto Existente Na nossa loja Beleza? Isso aí Então, pessoal Nós ficamos por aqui Nós nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau